Na hora de efetuar pagamentos, o microempreendedor deve ficar atento. Não é obrigatório contribuir com associações sindicais ou patronais. Abrir uma loja de informática foi uma decisão natural para o jovem que, desde os 3 anos de idade, via o pai consertar o computador da família. Uma pesquisa na internet ensinou os primeiros passos para a regularização do negócio. O registro foi feito de forma simples e gratuita no portal do empreendedor. Mas logo que a microempresa começou a funcionar, uma correspondência que informava ser de um sindicato cobrava uma taxa de R$ 300. Antes de pagar, Gabriel fez uma pesquisa no site do Ministério do Trabalho e descobriu que a entidade não era registrada. Um valor que eu não contava, logo no começo da empresa, foi meio estranho, mas eu não cheguei a pagar e parecia muito com o documento oficial. O susto maior foi exatamente por isso, porque ela parecia muito com o documento oficial. Achei que era obrigatório pagar. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa alerta que cobranças enviadas por associações ou outro tipo de entidade podem ser uma tentativa de golpe. Produtos e serviços não contratados e boletos emitidos sem autorização não precisam ser pagos. A única taxa que o microempresário individual tem de pagar é o valor fixo mensal de impostos. E a guia de recolhimento é gerada pela internet no portal do empreendedor. O governo nunca envia cobranças por celular nem por e-mail.